Olá pessoal, aqui é o Dio e aqui é o Elia. Nós estamos aqui no stand do Maestro Homem. Bom prazer estar aqui com vocês aqui, essas duas grupos abençoadas, que já é o Júnior e os Manceleus. Grandes amigos. Um concorrente também, viu? Aqui é o Júnior. Aqui é o Júnior. Chique, chique, chique. São pessoas aqui, são felizes aqui. E vamos dar uma clarinha agora aí, né? Maravilha. Tá faltando Ed aqui também, né? Pra quem não sabe. Olha, gente, pra quem não sabe, vocês que servem a gente no Facebook aí, no Twitter, no YouTube. Ed Rony tá com CDzão. Coisa linda. Lançamento do Flam, hein? Ed Rony, dois vergonha. Aqui é talento de sobra. Aqui arranja, compõe... Vamos lá, ele acerta nossas letras aí. Corrige os portugueses. Pô, é a benção, a benção pura. Dá uma linda do Flam, tá? Tem música bacana aqui, que é de trabalho? A música que trabalha, pode trabalhar. Quase, tem essa música aqui que é... Eu sou segunda voz, né? É a primeira voz. Mas tem a música que é a promessa, né? Eu tenho uma promessa, eu tenho uma promessa, sei que vai se cumprir, o meu Deus vai agir. Eu tenho uma promessa, sei que vai se cumprir, o meu Deus vai agir. Eu tenho uma promessa, sei que vai se cumprir. Eu tenho uma promessa... Na minha casa não, na minha casa não, o inimigo não bagunça não, profetiza irmão. Na minha casa não, na minha casa não. O sangue de Jesus é minha proteção, na porta ao portão. Na sua casa não, na sua casa não. O inimigo não bagunça não, profetiza irmão. Na sua casa não, na sua casa não. O sangue de Jesus é nossa proteção, na porta ao portão. Lá vem o adorador, onde está o adorador? Eu tenho certeza que nessa igreja tem o adorador, cadê? Cadê o adorador? Onde está o adorador? Se você vai vir, cantando o céu dessa vida, lá vem o adorador. Gente, são anos de ideões por causa disso. Aqui nos ideões, além da gente encontrar grandes amigos assim, a gente sente uma comunhão muito grande, né, Rony? Eu, olha, eu fico, o coração acelera quando vai chegar na sala assim, porque eu sei que a gente vai encontrar amigos, vai cantar, contar novidades. E contando as horas, né? É, contando as horas. E, gente, a gente sabe que todo bem assim tem as suas... Eu não consigo dizer que a competição, ela é saudável, entendeu? Sim. Porque, se não tiver competição, o ser humano não melhora naquilo que faz. Eu sou fã desses meninos, tem hora que eles fazem o acento e dizem, não, eu admito, vocês entram num repertório de fulano porque vocês são melhores. Eu desejei a desejar, eu assumo isso. E aqui registrado, por respeito, não sei. Muitas vezes eu pego o arranjo do gole, olha, faço questão de elogiar, não pouco palavras, porque quando tem qualidade, a gente vê assim, toca na alma, eu não pouco elogio. A gente não tem esse negócio, que é todo amigo, gente. Quando a gente chega assim, entendeu? Eu acho que é tudo na equipe. Faz o arranjo do hino nosso, né? É uma honra, é uma honra. É uma honra muito grande. Eu tô operando aqui. Fez o arranjo da Ligia Moisés. Obrigada. Salvo Céu. O Ederson e o Daniel. O Ederson e o Daniel. O Ronel é uma reza pro momento, né, gente? É verdade. É uma reza pro momento aí. Respeito muito o Meldo Cavalhete, que é um profissional só nosso aí. Ele é, sem dúvida. Respeito demais, mas a Bíblia fala que vem uma geração, aliás, passa uma geração e vem outra, né? E esse momento aí, a gente tem o privilégio de combatear nossas composições com os maestros. É a revelação do momento aí. Você que aí tá pensando em fazer seu ceder, ó, maestro, o Rony da cabeça. Deus te abençoe. Valeu, galera. Olha, gente, ó, cedendo o Rony, tá o nosso aqui, ó. E aí, o Gian e o Júlio. Aí, o Gian e o Júlio. Pera aí. O Gian e o Júlio de Viola, 2013. Aí, esse é o CD. Paz, isso! Paz! Pagunça pro primeiro! Gente, paga, paga! Ele nasceu no mesmo que dá pra... Matem...